As emissões globais caíram com a pandemia no ano passado, mas não foi suficiente para interromper o acúmulo de gases de efeito estufa. O dióxido de carbono acumulado na atmosfera atingiu recorde em maio. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera chegou ao pico em maio. Os cientistas do Observatório de Mauna Loa, instalado no topo do Havaí, registraram média mensal de 419 partes por milhão. É o nível mais alto desde que as medições começaram, há 63 anos. E não adiantou a queda das emissões com a pandemia em 2020, com a menor atividade econômica. A humanidade mandou mais de 31 bilhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, resultado da queima de combustíveis fósseis usados no transporte, geração de energia e práticas como desmatamento de florestas. Os dados acendem o alerta. Os países ainda estão muito longe de controlar as emissões que causam o aquecimento do planeta. Parte desse dióxido de carbono é absorvida pelas árvores e oceanos do mundo, que não dão conta. Outra boa parte permanece na atmosfera por milhares de anos, retendo calor que escaparia para o espaço. Os impactos das mudanças globais são enormes. Por exemplo, no caso brasileiro atualmente, o Brasil está passando por uma das maiores estiagens da sua história. Ao mesmo tempo que em Manaus, nós estamos observando que 2021 é o ano da maior cheia na Amazônia dos últimos 100 anos. Uma saída urgente é zerar as emissões anuais líquidas. A Agência Internacional de Energia divulgou um roteiro detalhado de como fazer isso até 2050. Os países teriam que parar de construir novas usinas a carvão imediatamente, banir a venda de veículos movidos a gasolina até 2035 e instalar turbinas eólicas e painéis solares. Se a meta fosse atingida, poderia reduzir o aquecimento global em cerca de 1,5 grau, como sugeriu o Acordo de Paris. Os governos precisam começar a pensar mais nos interesses da população em si e dos setores econômicos para dar uma resistência maior e uma maior resiliência em relação, por exemplo, à questão climática, porque é óbvio que isto só vai se intensificar ao longo das próximas décadas.